Aquele dia agradável, sabe aquela temperatura de uns 20 graus, gostosa, começando o dia, um dia bem gostoso, essa temperatura a partir de agora, ela começa a subir, e o sol quente do meio dia começa a bater a partir de agora, e você começa a sentir o seu corpo esquentando, aquele calor insuportável toma conta do seu corpo a partir de agora, e a temperatura vai subindo para 22, 23, 25, 27 graus agora, 28, começa a fazer calor, começa a se abanar, começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa, pela sua nuca, começa a se abanar, só isso que te alivia, 30 graus agora, 32 graus, um calor insuportável, aquele sol insuportável batendo, vai se abanando, é o único jeito, 40 graus agora, ai que calor, se abana, se abana, sente o suor escorrendo pela sua testa, pela sua nuca, muito, 50 graus agora, muito quente, aquele monte de mosca começa a chegar, espanta a mosca, tem mosca na sua frente aqui, espanta as moscas, espanta, calor atrai mosca, ai espanta, 52 graus, muito quente, que calor insuportável, muito quente, começa a se abanar, o coleguinha do lado para ajudar, ajuda o colega, ai, dá uma banadinha no coleguinha, isso, 52, ai meu Deus, que calor insuportável, e aquele ventinho gostoso do sul começa a bater, ai, vai aliviando, e a temperatura começa a cair a partir desse momento, ai, 30, 20, agora começa a esfriar, 19 graus agora, aquela chuvinha gelada começa a cair na sua cabeça, 18, 17, 15 graus, agora começa a fazer frio, começa a tremer de frio, 18, 10, 9, 5 graus agora, aquela chuva gelada, um frio insuportável, menos 2 graus, começa a tremer, vai, começa a tremer, só um amiguinho do lado que te esquenta, só um amiguinho que te esquenta, menos 5 graus, aquele vento gelado, menos 8 graus, ai, que frio insuportável, 3, 2, 1, olhos abertos, e a temperatura volta completamente ao normal, você se sente muito bem, fez frio? vieram juntas? olhos abertos, você conhece ele?